Boa noite, Sr. Presidente, senhores e senhoras vereadores, plateia, imprensa escrita, imprensa falada, todos que nos acompanham nessa noite. Sr. Presidente, sexta-feira estive visitando a Casa da Criança, o qual o Carlos Roberto Lauce, vice-presidente, Leonardo Carrara e o tesoureiro, nos recebeu junto com o assessor Wagner, o qual a gente conseguiu uma emenda de 50 mil reais para estar ajudando ali a Casa da Criança. Vai ser uma coisa muito boa. E também, Sr. Presidente, vendo em outra cidade aí, o qual fiz um projeto, pedi um projeto de lei, o qual está sendo analisado nessa Casa, juntamente ao doutor Murilo e todos responsáveis. E depois de analisado, vai ser encaminhado ao nosso Executivo, o prefeito Vitor, que possa olhar com bons olhos o qual o agente, o guarda, o qual presta o serviço. A nossa população defende a sociedade após a aposentadoria, que ele tenha direito de ter sua arma, porque ele prende bandido a vida inteira. E depois que aposenta, fica desarmado. Que ele possa ter o direito de ter a sua arma para se defender. Porque se ele usa a arma, ele fez curso, ele sabe manusear a arma. Porque depois que ele aposenta, vai tirar a arma dele. Ele fica indefeso. Sendo que ele prendeu bandido. Sendo que ele defendeu nossa sociedade. Então, acho mais do que justo que ele possa, depois de aposentado, poder ter a sua arma. Peço apoio de todos aí. E se Deus quiser, que o nosso prefeito possa olhar esse projeto com bons olhos. E por hoje é só, seu presidente. Obrigado a todos e uma boa noite. Fiquem com Deus. Obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.